Música Alô amigos da Best Swimming, este é o Best Camp, falamos hoje na frente do Parque Aquático Maria Lenk ao final de mais uma etapa do Campeonato Brasileiro, o Troféu Maria Lenk, em nome da Espido etapa de hoje que tivemos a definição da prova dos 100 metros de nado livre, Cesar Cielo garantindo, confirmando a sua vaga e o Nicolas Oliveira pelo tempo que havia feito em dezembro, sabe por quê? porque a prova de hoje não foi uma boa prova, não tivemos bons resultados em nenhum dos atletas apenas Cesar Cielo ganhou a prova 48-28, se esperava muito mais dele, é o sexto tempo do mundo ele mesmo não gostou, fez até cara feia quando saiu da água Nicolas Oliveira garante a marca que fez no Open, Bruno Fratos fica de fora e fala agora somente em revezamento tivemos também a definição das provas de 400 medley, onde Joana Maranhão já tinha um índice feito desde o ano passado ficou em segundo lugar a prova, perdeu uma dobradinha do Flamengo, mais uma Miriam Belmonte só hoje trocou a posição, Miriam em primeiro, Joana em segundo os 400 medley masculino, Thiago Pereira ganhou a prova 4-13, um bom tempo, nada mais nada menos que o décimo tempo do mundo em 2012 para completar o dia, nós quase tivemos um recorde mundial, quase, por dois décimos, por dois décimos Felipe França deslizou na chegada e quase, 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 bate o recorde mundial recorde que ia mudar a competição, hein? o Pinheiros iria ganhar 350 pontos de bônus falando em Pinheiros, o Pinheiros está 104 pontos na frente do Flamengo eu apostei no Flamengo, eu acho que eu vou errar, hein? será? último dia de competição, entrar na frente e 104 pontos de vantagem é muita diferença todo mundo vai ter que agradar muito e muito cuidado com os habitamentos nada de desclassificação diretamente do Parque Aquático, Maria Lenk, tudo apagado, todo mundo já indo para casa este foi o Best Camp, a gente volta amanhã, em nome da Espido, até lá